Estou livre a qualquer pessoa A dança é lua na rua A de pé, café, não repito muito A atenção, a lição, estão em cada jeito A mamãe está sopando, virou o seu fóreo Ela deve tudo de uma questão Nãoometeria isso, tem o que deserro Hoje eu só quero pedir, a ter um passe Hoje eu só quero pedir, a ter um passe Hoje eu só quero pedir, a ter um pleito bem Hoje eu só quero pedir, a ter um pleito bem A ter um decreito bem Então, abre a porta do dia a dia Entra sem querer lhe sentar Sem parar pra pensar Pensava em nada legal Fica sorrindo a soar, soar Soating a metal, hair, soar And the day you wonder who I Yeah, yeah, yeah He's the day, no pain, now everything is true He's the day, he's the day, we're still gonna dance to Am I hungry or not alone? I can't do the rattle, but it's not Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL